Bom dia galera do canal Feira e Eventos Estamos aqui mais uma vez em horário de pino Para pesquisa de peça aqui Feira toda sexta-feira galera Hoje a feira aqui deu um pouco de movimento Vamos aqui a pesquisa aqui Um abraço a todos aí, show de bola, tamo junto Vamo que vamo Aí Edu, se fosse eu que eu queria Eu queria essa daqui, essa branca aqui ó Ó Essa branca aqui ela tá dizendo que tem ela Com a borrega luxo ó Borrega só boa Com a borrega com a cabeça preta É boa aí, essa aqui aí É a viola que tem, ó Tá com borrega, isso não é boa demais É? Eu quero ver sem leite só branco Com a borrega com a cabeça preta Ó, aí é manchado Só a cabeça preta Não tem nem só Não tem nem só Não tem nem só É que tá com isso Não tem nem só Trêscentos e oitenta uma pela outra É Trêscentos e oitenta Tudo parado, vem e é show de bola, viu? O que é isso? 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 O que é isso?